O furacão que roubou meu barracão Caiu uma pedra e um tijolo na cabeça Tô machucada, tá doendo prático Ai, ai, ai de dor Vai na farmácia, eu preciso de um dozor A ventania começou quando eu dormia Acordei, não vi o dia, era toda escuridão Eu me avantei e fiz, dando o sinal da cruz Quis acender a luz, não encontrei o ambiente E era assim que fazia o furacão O furacão que roubou meu barracão Caiu uma pedra e um tijolo na cabeça Tô machucada, tá doendo prático Ai, ai, ai de dor Vai na farmácia, eu preciso de um dozor A ventania começou quando eu dormia Acordei, não vi o dia, era toda escuridão Eu me avantei e fiz, dando o sinal da cruz Quis acender a luz, não encontrei o ambiente E era assim que fazia o furacão O furacão que roubou meu barracão Caiu uma pedra e um tijolo na cabeça Tô machucada, tá doendo prático Ai, ai, ai de dor Vai na farmácia, eu preciso de um dozor O furacão que roubou meu barracão Caiu uma pedra e um tijolo na cabeça Tô machucada, tá doendo prático Ai, ai, ai de dor Vai na farmácia, eu preciso de um dozor Tô machucada, tá doendo prático 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 Tô machucada, tá doendo prático